Estamos de volta, pessoal, agora com o Edu Mello, nosso companheiro de toda sexta-feira. Bom dia, Edu! Bom dia, Perina! Bom dia, Igor! Bom dia aí a todos que nos assistem nessa manhã aí maravilhosa! Vamos nessa? Vamos nessa, Edu! A gente tem bastante perguntas, tá? Já temos duas aqui, temos duas da semana passada, então... Estamos com bastante perguntas, quem quiser mandar aí já manda também, vamos tentar dar uma acelerada para a gente conseguir responder a todos, certo? Certíssimo! Vamos nessa! Igor, está contigo aí, qual pergunta? Vamos lá, vou começar aqui pela do Rafael, ele mandou, Edu, a seguinte situação, falou que a semana dele está ótima nas operações de compra, no day trade. E ele perguntou se ele continua, na sua visão, ele continua fazendo o que está dando certo ou se aquela ideia de que uma hora vai piorar, então eu paro agora. Ele falou assim, vou parar enquanto está bom, não vou esperar piorar para parar. Assim, o que você pensa em relação a isso? Ele disse que, opa, fecha, vai dar compra, eu já vou desconfiado, né? Porque já andou. E aí? Cara, acontece alguns pontos aí, tá? Respondendo o Rafael, então, primeiro assim, cara, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que mercado financeiro não é cassino, né? Então, não é porque, ah, pô, parou de, né? Será que uma hora vai parar de funcionar, né? Assim, estou postando sempre no preto, estou ganhando, uma hora vai dar vermelho, né? Não, isso não acontece, tá, pessoal? Eu acho que é o seguinte, quando a gente tem o nosso plano, né? É muito bem traçado e a gente consegue acompanhar as nossas operações, né? A gente vai tendo essas opções ali e vai vendo que, pô, as compras estão me dando mais dinheiro, estou conseguindo ter melhores resultados na ponta compradora versus as pontas vendedoras. Você pode começar a fazer o quê? Você pode começar a dar mais peso ou entrar com um pouco mais de risco nas suas operações compradoras e um pouco menos de risco nas suas operações vendedoras, tá? E se algum dia isso aí mudar, ou caso você trocar isso aí, né? Ah, não, pô, eu estou ganhando mais dinheiro agora nas vendedoras, você começa a dar mais peso para as vendedoras. Do lado de cá, nós temos vários alunos que eu não sei por qual motivo psicológico, acontece o seguinte ponto. Ah, Edu, cara, eu estou ganhando muito mais na compra do que na venda. Quer saber? Eu vou parar de operar na ponta vendedora. E está tudo bem. Ah, não, Edu, cara, eu estou ganhando muito mais, eu ganho mais dinheiro quando eu vendo do que quando eu compro. Isso depois de uma anotação. Então, todo dia você vai lá, ó, hoje eu ganhei tanto comprando, ganhei tanto vendendo. Chega aí no final do mês ou no final da semana, você pega o seu relatório e dá uma avaliada. Quanto você ganhou nas operações de compra? 10 mil. Quanto você ganhou nas operações de venda? 2 mil. Pô, você está ganhando muito mais na compra do que na venda. Se isso continuar repetindo, aí sim você pode adotar essa postura. Ou dar mais peso, ou seja, correr mais risco na ponta compradora, ou simplesmente abandonar as operações vendedoras. Só que o que a gente tem que levar em consideração, tá? Por que as operações compradoras essa semana, né? E do Rafael, elas foram tão boas assim? Provavelmente porque o índice, ele veio subindo, né? Ou nas últimas semanas ali, se a gente pegar os últimos movimentos desde o início, né? De agosto do mês passado, o índice engrenou essa alta aí dele de quase 10% em alguns poucos dias, né? Então, assim, provavelmente qualquer day trade que você fizesse na ponta compradora, vendo o índice, né? Com esse, nessa região aí, nesse movimento comprador muito forte, tudo daria certo. Então, necessariamente ele vai continuar engrenando, né? Então, assim, pegando até um gancho que ele falou, pô, isso pode parar de funcionar uma hora. Não é que isso vai parar de funcionar, mas ele pode ficar um pouco menos efetivo. Por quê? Quando o índice cai, imagina que o índice caiu 30% e que no dia de hoje o índice subiu 6,5%, 3,5%, por exemplo. E aí você começa a fazer os seus day trades na ponta compradora. É óbvio que depois de uma queda de 30%, por exemplo, no índice, a recuperação, ela vai acontecer. Então, no dia seguinte, quando o índice subir mais 2,5% e você fez os seus day trades na ponta compradora e eles foram ótimos, é porque o índice estava numa posição muito favorável para que puxasse os papéis ali para cima ou que todos os papéis também estivessem com essa queda e funcionasse esse day trade seu. Aí depois veio de novo mais um dia, funcionou de novo, porque o índice veio subindo muito bem. Só que a gente sabe que quanto mais ele vem subindo, maior a probabilidade de ele encontrar o topo e começar a queda e essas operações suas começarem a dar errado, que foi o que aconteceu. Se você pega o início de agosto, na verdade, se você pega o gráfico... Deixa eu ver se eu consigo, já estou liberado aqui para compartilhar já. Compartilhar a tela aqui, porque eu acho que vai ficar mais interessante essa explicação. Então, quando eu pego, por exemplo, o índice aqui, ele veio dessa queda de... Aqui nós tínhamos 10% mais ou menos, nessa primeira pernada aqui. E você começa, nesses momentos aqui, a fazer os seus day trades na ponta compradora, vai funcionar muito bem, porque você ainda está no início da queda. Vai funcionar incrivelmente bem, porque você ainda está no início da queda. Só que quanto mais ele vai subindo, aí entra o que você falou, menor a probabilidade dele continuar funcionando, porque mais perto desta nova queda aqui, a gente está chegando. E depois, quando ele volta a subir de novo, aí os seus day trades voltam a funcionar novamente na ponta compradora, até nesse momento aqui agora, de novo, que ele começa a cair. Então, seria muito interessante como que você pudesse avaliar como que foi o seu resultado desses day trades seus, na ponta compradora desse período aqui. Se você pegar esse período de queda do índice, porque onde ele subiu e você estava comprando no day trade, e você deixava a compra e ela dava super certo, é muito fácil pegar isso aí e avaliar. Pô, minhas compras foram muito melhores que as minhas vendas. Mas quando você pegar esse período de queda, elimina esse último período de novo e pega essa última janela aqui no índice de novo. Então, busca essa janela 2 e essa janela 1 aqui agora e avalia como foi o seu resultado na ponta compradora dentro dessas duas janelas aqui. Se mesmo assim, os seus day trades na ponta compradora, nessas janelas onde o índice acabou fechando um dia menos 1,5, outro dia menos 2,5, um dia 0,0, um dia mais meio, ou seja, subidas não tão expressivas, mas as quedas muito expressivas, se mesmo assim, os seus resultados na ponta compradora tiverem sido melhor do que os na ponta vendedora, aí sim, a gente volta lá no início da nossa conversa e eu veria com muito bons olhos aí, ou você realmente abandonar a ponta vendedora, porque por algum, aí teria que entrar mais a fundo, teria que fazer algumas perguntas, a gente teria que entrar mais para uma mentoria, para algo mais individualizado ali, para a gente entender qual bloqueio que você tem contra as vendas. Então assim, talvez porque é algo que não fica muito claro, talvez que é algo que é um pouco mais difícil de entender como que eu ganho dinheiro vendendo, mas também nada está te impedindo de ganhar. E outra, está tendo um resultado maravilhoso também, quem somos nós para falar, você não deve fazer, muito pelo contrário, sim, você deve fazer e dar um peso até maior para essa ponta compradora, suei nas suas operações. Então avalie esse período 2, avalie esse período 1, vê como foi o seu resultado, se foi melhor, ou abandona, ou dar mais peso aí para a compra do que para a venda, mas é algo que sim, é normal de acontecer. E tem pessoas que é completamente oposto, tem pessoas que preferem muito mais as vendas do que as compras e se dão super certo na ponta vendedora e não na ponta compradora. Então só cuidado depois dessa longa subida aí, e tem uma média, então olha, mais ou menos a gente subiu 7,5%, 8%, veio a queda, a última subida, 10% e entrou nesse momento aí de retorno, nesse momento de recuo. Então veio mais uma subida ali de novo, mais uma pernada no índice, 10%, marasmo, mais uma pernada no índice ali de novo, 6,5%, uma queda de novo. Então começa a observar, aí depois eu estou fazendo day trade, as minhas compras, as minhas compras, as minhas compras, começou a entrar em torno de 6% de subida acumulada nos últimos dias, 18% de subida acumulada, eu já começo a ficar um pouco mais atento e esperando aí a próxima subida de novo no índice. Então eu veria aí, minha opinião, eu veria com esses pontos aí, com essas ressalvas. Boa. Tem mais aí, né? Tem mais. E hoje é do dia aqui nas operações bem positivo, falamos com os clientes, muita gente já com a meta acionada no pregão de hoje, e nós comentamos agora há pouco de que a primeira onda do dia já foi. No mercado de ações, quem bateu meta já pode até parar de operar e tal, e sempre surge essa dúvida, que já falamos em outros momentos com você também. E o Xandão, ele queria saber como que você faz no dia a dia. Ele utilizou o exemplo, você começou o dia, 30 minutos de pregão, muito bom, já conseguiu ali os seus aulas, etc. Você continua para tentar buscar mais resultado, ou você para, põe no bolso, fecha o computador e sai, ou muda a modalidade. Poxa, mercado futuro já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou para a swing trade, deixa eu dar uma olhada aqui em swing trade. Como que você faz nas suas operações no dia a dia? Aqui nós comentamos um pouquinho, o Silvestre disse que já vai parar, por dia já está legal, mas como que você faz, como você conduz no dia a dia isso? Ah, eu aprendi isso com a dor, né? Assim, eu queria muito ter aprendido com amor, mas eu aprendi com a dor, tá? Em dias assim, cara, eu era aquele cara que eu ficava aqui o dia inteiro, sabe? E no final das contas, o resultado, na grande maioria das vezes, foi pior ou igual aos meus primeiros 30 minutos. E aí, com o tempo, vendo, né? Eu falei, não justifica eu continuar aqui, tá? Então, assim, deu o meu horário operacional, eu paro do mesmo jeito, tá? Eu não continuo, eu não mudo a modalidade. Por quê? A gente tem um certo sentimento, né? De que tudo que foi fácil demais, a gente menospreza. Então, o dia de hoje no índice, cara, para quem pegou essa subida de 1.700 pontos, não que você tenha pego tudo, é muito difícil ter pegado tudo, mas que você tenha um bom pedaço dela, né? Cara, foi muito fácil. Foi em linha reta, o mercado só te deu dinheiro, te deu o tempo todo, por isso que é importante não ter meta. Imagina se o seu dia de hoje, sua meta fosse 300 pontos, por exemplo. Às vezes um Kindle já teria te dado isso, você poderia ter feito 3, 4, 5 vezes a sua meta hoje, tranquilamente, né? E aí, como foi muito fácil, a probabilidade de você entrar menosprezando o seu próximo trade, querendo inventar alguma coisa que não existe, ah, já ganhei mil pontos mesmo, o que é um stopzinho de 200? Só que aí vai virar 800, aí daqui a pouco mais um stopzinho de 200, é 600. Aí você já está nervoso, um stop de 300 já é 300, três trades já devolveu mais da metade do seu belíssimo ganho que você tinha. Aí depois, no quinto trade, você até acerta e consegue recuperar. Aí você correu todo esse risco para voltar para onde você está. Então, quando a gente tem como hoje, esses dias atípicos aí, que são totalmente fora da curva, uma subida em linha reta muito forte, uma volatilidade muito boa, pegue o máximo que o mercado te deu naquele período de tempo ali, encerra o seu dia e não procure muito mais coisa para fazer, porque você vai encontrar. E se encontrar isso aí e começar a dar errado, talvez você não vai se dar bem. Então, o que eu costumo fazer, por exemplo, eu peguei um trade, fenomenal, maravilhoso, trade muito bom. Você ainda tem uma boa janela operacional, imagina o negócio que você falou assim, ah, os primeiros 30 minutos foram incríveis. eu separo um pedaço do meu lucro, então imagina que nessa subida eu tenho lucrado em R$1.000. Eu falo, cara, se eu ainda for fazer mais algum trade, eu vou arriscar só R$200, ou vou continuar operando aqui mais um pouquinho só com R$200, mas mesmo assim limitando ao meu tempo operacional, ao meu horário operacional, que é agora meio dia, meio dia e meio. Então, beleza, ganhei R$1.000, eu vou e faço mais um trade, por exemplo, arriscando R$200. Pô, tomei stop, tá tudo bem, vamos embora. Não, ganhei R$1.000? Cara, eu vou tentar mais dois tradezinhos aqui de R$100. Tomei um stop loss de R$100, esse outro trade de R$100 eu ganhei mais R$300, tudo bem. Então, eu sempre continuo, eu pego o meu risco máximo por dia e encaixo ele no que eu ganhei no belíssimo resultado ali. Então, no pior cenário, eu fecho o date, porque eu já estou bem, se perder um pouco está tudo certo, ou eu fecho muito melhor ainda, desde que eu respeite o número de operações, e também o horário operacional. Então, assim, esses são os meus dois pontos ali, porque também fazer um trade só, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que o Trump foi eleito nos Estados Unidos, a gente estava operando junto ali, tinha um amigo nosso que trabalhava com meta, principalmente no dólar, que ele operava muito, e eram 10 pontos no dólar. Quando o dólar abriu, primeiro, segundo, que ele vendeu o dólar ali, ou que ele comprou, agora eu me lembro qual foi a operação aos poucos, e ele já mandou, era 9 e 1, ele já tinha mandado. Meta batida, estou fora, estou indo para a praia, que não sei o que, ele morava no Rio de Janeiro, estou indo para a praia, cara, maravilhoso, dia feito, como é que foi por aí? Eu falei, cara, peguei aqui 12 pontos no dólar também. Realmente, financeiramente, já tinha dado a minha meta. Mas olha o que eu pensei, falei, cara, em um minuto, o mercado já me deu, o que eu às vezes no dia de ontem, anteontem e tudo mais, às vezes demoro meia hora, uma hora para pegar, ele me deu em um minuto. Pô, tem uma volatilidade extrema. Quer saber? Eu vou pegar um pedaço desse valor que eu ganhei aqui no dia de hoje, e eu vou para uma próxima operação. Então, deixa eu ver, deixa eu esperar um próximo movimento aqui. Surgiu o próximo movimento, mais 15 pontos no dólar. Vem mais um movimento, um stop de 7,5. Mais um gain no dólar de 8 pontos. Não sei o que, eu lembro que esse dia eu fechei com quase 80 pontos no dólar. Ele voltou, eu lembro que ele mandou no fim do dia e falou, cara, você viu o dia do dólar hoje como foi? Falei, cara, pela primeira vez, eu operei até quase 2 horas da tarde nessa época, porque tudo que fazia naquele dia ali, o dólar já explodia para um dos lados, dava super certo. Mas, o lance foi, como eu comecei ganhando muito dinheiro, no dia seguinte, no mesmo dia ali, perdão, eu já limitei aquele pedaço que eu tinha e, cara, trabalhei com aquilo dali. No dia seguinte, a mesma coisa, a volatilidade ainda começou muito alta, o mercado entregou, mas um lindo dia. Então, em dois dias, eu até escrevi um PDF sobre isso, depois até tentar achar ele onde está aqui no meu do arquivo. Mas, foi como se fosse assim, R$28 mil de lucro em dois dias. E aí, quando foi, passou mais uns 15 dias, que a gente já estava ali, não sei o que, deu o primeiro minuto, nada de trade no dólar. Primeira hora no dólar, nada de trade bom no dólar. Falei, cara, quer saber? Acho que hoje no dólar deu para mim. Encerrei o meu dia. Pô, eu lembrava que, há 15 dias atrás, eu tinha tido dias extraordinários e que levaram a minha meta de lucro lá para cima. E aí, quando eu mandei a mensagem para ele, eu falei, cara, como é que foi o seu dia hoje? Ele falou, cara, eu estou suando aqui, já tomei uns toques, já tem ninguém, acho que eu não vou bater meta hoje, está suado, está brigado aqui o dia de hoje. Quando foi 5 horas da tarde, ele mandou mensagem, cara, sacanagem, não consegui bater minha meta, eu operei hoje o dia inteiro, fiquei o dia inteiro aqui na frente do computador, como é que você foi? Eu falei, cara, quando deu meio dia, eu já tinha parado de operar, não operei mais, só uma hora e meia ali no mercado, tudo certo, e fechei o meu dia. Ele falou, mas e a sua meta? Eu falei, cara, a minha média do mês está excepcional, graças àqueles dois dias que, quando estava fácil, você parou, e eu continuei, hoje, que estava difícil, eu tenho benefício de ir embora, e você não tem. Então, você queimou muito mais neurônio em dia difícil, e onde um dia estava fácil, eu consegui. Então, hoje, o dia do índice, se você pegou um trade muito fácil, limite, também não pegue todo o seu resultado, e vai tentar buscar o triplo, o quinto, mas pelo menos mais uma, duas operações ali, e outra, também acho importante frisar isso, se foi rápido. Por exemplo, vamos pegar o meu caso hoje, eu não peguei essa subida, não peguei absolutamente nenhum ponto dessa subida ali, não teve, no meu setup, aqui na minha maneira de enxergar, não teve nenhum ponto claro, de entrada, seria mais arriscado ali, tá? Quando ele subiu os 1.700 pontos, e já tinha dado 1 hora e 40, e uma subida de 1.700 pontos, o que eu faço no dia de hoje? Eu não vou brigar por outra entrada. Subiu 1.700 pontos, já tem 1 hora e 40 de mercado, eu não vou ficar aqui brigando, esperando uma próxima oportunidade, no índice, para ver se ele me dá um trade, para tentar aproveitar o dia de hoje. Se o melhor do dia eu não me peguei, eu não vou ficar brigando por migalha aqui, implorando para o índice me dar 100, 200, 300, 400, 500 pontos. É do isso que ele subir mais 1.700 pontos. Eu não vou ficar por aqui, porque vai acabar batendo aqui no meu horário operacional. Então, turma, quando você tiver dias assim mais fáceis, tenta bater, dobrar, triplicar, quintuplicar a sua meta, respeitando os seus limites ali. Então, o dia fecha bom, ele fecha excelente. Não tem outra opção. O que não pode, de jeito nenhum, no dia de hoje, é você fechar ruim, ou então ficar aqui até 5 horas da tarde, operando. Então, sim, o meu ponto de vista é esse. Eu, se eu tivesse pego essa subida, pelo menos uns 50%, uns 800, 900 pontos, tentasse mais um trade, tomasse um stop, eu já tinha fechado o dia ali, com 40 minutinhos, e se tivesse praia aqui em BH, eu já tinha ido para a praia há muito tempo. Ele já teria sextado há muito tempo. Boa! Há muito tempo. O que mais aí? O pessoal gosta muito quando o Edu traz essa questão da prática ali, do que ele coloca, do que ele faz no dia a dia. E o Anderson, ele trouxe uma mensagem nessa linha. Ele colocou a seguinte situação, Edu, você entrou na primeira operação, estopou, na stop, tomou a violinada, ele foi só lá tirar você na operação e volta. No mesmo ponto, novo rompimento, ponto para compra, etc. Mesma ideia inicial do trade anterior. Nessa segunda, no mesmo gatilho, você entra de novo, ou você entra com o mesmo peso ou entra dobrado. Ele falou assim, poxa, você dobra o risco aqui para que se der certo, paguei a anterior. Só que tem a questão, se der errado, você também aumentou, deu uma parte exponencial aqui no seu resultado negativo. Você faz isso? Como que você pensa em relação a isso? De aumentar o risco de uma operação no mesmo ponto de um stop anterior? Cara, não faço isso de forma alguma. Então assim, porque senão é igual exatamente o que você falou. Você entra na primeira, só deu aquela violinadazinha ali, foi lá, te tirou por causa de 5 pontinhos, 10 pontinhos ali no índice, voltou a subir de novo. Cara, senta dobrado. Vamos raciocinar. se ativou a sua compra e voltou, te violinou, provavelmente, ao ativar de novo, se a gente for raciocinar friamente falando, se ele encostou no ponto A e caiu, encostou no ponto B que era o seu stop loss, se você vai comprar de novo, vai brigar pela mesma operação no ponto A, sabendo que no ponto A ele foi no B e ele caiu, vendo graficamente falando, a probabilidade que a gente tem é de encostar no A e no B de novo. não é de passar do A da segunda vez. Então, não justifica dobrar o seu risco em uma probabilidade ruim dentro do mercado. E eu não faço isso. Eu poderia entrar com o mesmo risco, talvez. O que eu faço é o seguinte, vou explicar. A minha primeira operação, normalmente, eu entro ela antecipada. O que seria isso? Botar no gráfico aqui, que aí fica mais fácil da gente poder entender esse tipo de... Vamos pegar pelo minuto aqui para ver se eu consigo colocar. Seria basicamente isso aqui. Está aparecendo já aqui para a gente? Está, está, né? Está. Então, por exemplo, o índice subiu. Cara, eu quero uma compra, eu quero a continuação desse movimento. Ele começou a cair, a minha entrada antecipada é o seguinte, eu pego uma ordem pendente e coloco ela aqui. Continua a queda, eu trago ela para cá. Continua a queda, eu trago ela para cá. Para que? Quando ele passar por estas regiões, por exemplo, passou por aqui, ele ativou a minha compra. Então, se ele passar por aqui e fizer isso, está tudo bem, eu já comprei aqui embaixo, eu já estou dentro da operação, eu já estou dentro do trade, chegou lá na máxima, por exemplo, eu vou pensar em sair. ou seja, eu antecipo a possível formação do candle. Mas qual é o risco? É justamente esse que a gente falou aqui agora, o mercado vir, começar a subir, começar a subir, começar a subir, ativar a minha ordem antecipada, voltar e me estopar. Deixar um candle de sombra ali, pô, o Eduardo ativou, voltou e estopou. Você não conseguiu fazer nada, você não conseguiu encurtar seu stop loss, você não conseguiu melhorar seu stop e está tudo bem. Aí a postura que eu adoto é, a minha segunda entrada, ela vai ter o mesmo risco dessa entrada aqui, principalmente se for operações a favor da tendência, eu não vou aumentar o meu risco. Só que o que eu adoto a postura aqui agora é, eu entro apenas confirmando essa operação. O que é uma entrada confirmada? É o candle comprador fechar. Eu paro de tentar, encontrar o aparecimento dos compradores e eu espero o quê? Então ele continua caindo, eu não pegar a ordem de compra, eu não vou descer ela para cá. Eu não vou descer ela para cá. Eu não vou descer ela para cá. Eu tiro essa ordem, afinal de contas já acionou e eu tomei o stop loss, então eu tiro ela daqui e eu espero agora, então, um candle, por exemplo, olha aí, foi do agora, um candle comprador apareceu no mercado. Só que mesmo assim, ele ainda é menor do que o anterior, então eu também não faria nada. Esperaria, um candle comprador aumentando de tamanho comparado com os anteriores, agora eu compraria onde? Na eliminação desse candle com o risco embaixo dele. Então quando eu tento antecipar o primeiro e tomo essa violinada ali, igual eu falei, a segunda operação eu não tento brigar ali no mesmo nível de preço, porque seria um pouquinho, igual a gente falou, seria um pouquinho agressivo ali, uma vez que, pô, ele chegou aqui, caiu, a probabilidade de chegar aqui é de novo cair. Então se ele quiser vir aqui e fechar acima dessas regiões, fechar um candle bonito, confirmar que compradores realmente vão ter força para aparecer ali naquelas regiões, quando ele fechar, eu coloco uma ordem de compra acima dele e um stop loss abaixo. Aí isso sim eu utilizo para poder ter essa maior assertividade em uma próxima operação dentro do mercado. Agora simplesmente dobrar o risco aí porque isso deu errado, isso não justifica. Eu sempre trabalho com três riscos. Um risco mais leve, um risco médio, que é onde a grande maioria das operações acontece, e um risco mais pesado. Eu trabalho com três riscos, sempre. Um não tem nada a ver com o stop loss do outro. Então risco mais leve, normalmente operações contra tendência, onde o meu risco retorno é muito alto. Normalmente eu pego um para dois, três, quatro, cinco, às vezes. Risco médio são operações a favor da tendência, onde o meu risco retorno nem sempre é um para três. Às vezes é um para um, às vezes é um para dois, às vezes é um para meio. Eu tenho um risco retorno um pouco menor aí nessas operações. E risco pesado, eu entro nas operações onde a minha assertividade é altíssima, mede 90, 95% de assertividade nas operações. Entretanto, o meu risco retorno é muito desfavorável. Às vezes é um para meio, raramente é um para um. Então, se eu não colocar mais risco nessas operações, não vai valer a pena eu entrar com risco médio, por exemplo. Mas, não tem nada a ver com questões de stop. Porque daqui a pouco, imagina, se a gente fala que isso aí é válido, não, está tranquilo, fazer isso aí. Aí o cara compra, dobra o risco, stop, dobra o risco, stop, dobra o risco, stop. E dobrando o risco em uma região onde o mercado mostrou que era desfavorável. Então, se você sai fazendo esse martingueio doido aí, daqui a pouco o buraco vai ficar, nem adianta daqui a pouco você pegar um bom trade. Sim. E tem um ponto que você coloca, Edu, que eu defendo muito e eu sempre falo nas apresentações que eu faço aqui pelo Itaú, que as pessoas não levam em conta a chance, a probabilidade daquele cenário dar certo. e você trouxe de uma maneira muito simples, intuitiva, que quanto maior a probabilidade, menor é o retorno. É o CDI. Quanto maior a probabilidade de ganho, maior é o risco, é o mercado de ações. E aí, o que acontece? Você já faz isso para os seus investimentos, só que na hora de operar, você esquece. Então, esse é o ponto que você colocou. O que muda o teu tamanho da tua direção? Há chance que você entende que dá certo. Os seus resultados do passado, você fica mais confiante naquele setup. Isso não quer dizer que 90% das vezes que você acerta, você não erra uma ou duas vezes ali. Não, você erra e toma stop pesado. Sim, e toma stop pesado. Talvez você vai precisar de duas, três operações para recuperar. Mas você recupera, porque no teu histórico ali é isso. Então, acho que esse é um ponto que você trouxe aí para a gente para fechar essa sexta-feira aqui. O pessoal elogiando bastante aqui os temas que você trouxe, que a gente debateu. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí para o nosso querido Edu? Fechamos. Só o pessoal realmente comentando como que eles fazem também. O Anderson falou que quando ele pega um trade muito rápido, na próxima ele já vai com 50% do risco que ele ganhou. Então, só entendendo bem e compartilhando experiências. Boa. Edu, obrigado mais uma vez. Uma ótima sexta, ótimo fim de semana. Semana que vem estamos de volta aí. Maravilha. Obrigado, Perina. Obrigado, Igor. a todos aí que nos assistiram. De novo, deixo aqui aberto. Nesta sexta-feira que vem estou aqui de novo às 11h10. Quiser trazer alguma dúvida, operação, sugestão, fiquem à vontade. Vou responder aí com o maior prazer e o que a gente puder fazer para que você consiga bons resultados. Nós estaremos aqui um ótimo final de semana a todos. Valeu. Um grande abraço, pessoal. Valeu, Edu. Valeu, Edu. Brigadão. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do IonTrader para ser informado de todos os novos conteúdos por aqui. Também assista Dominando a Bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira.